Bora lá Isso aqui tá uma fua, mas não vou desistir, vai tudo melhorar Hum, por que tá jururu? A sorte solta por aí Isso aqui tá uma fua, mas não vou desistir, vai tudo melhorar Vem, meu bem, vamos embora, veja o sol já vai raiá, lá, lá, lá Vou cantando o mundo afora, o amor pra toda hora, felicidade é vida Para lá, para lá, para lá, para lá Hum, por que tá jururu? A sorte solta por aí Isso aqui tá uma fua, mas não vou desistir, vai tudo melhorar Hum, por que tá jururu? A sorte solta por aí Isso aqui tá uma fua, mas não vou desistir, vai tudo melhorar Vem, meu bem, vamos embora, veja o sol já vai raiá, lá, lá, lá Tô cantando o mundo afora, o amor pra toda hora, felicidade é vida Para lá, para lá, para lá Paralá, paralá, paralá Paralá, paralá